Quando as mentes se casam, os corações acasalam Agostinho.exe Vigilantes A energia caiu, o espetáculo começou Pegue o seu celular Vigilantes assistem o jogo Procurando a bola final Teledependentes, vida assistida Mais claro do que seus olhos podem ver Tecnologia por todo lado Tela negra, bom dia, mídia Garoto programado, ser ou não ser Depende de você Água, sombra, ilusão Vigilantes Automático Big Brothers A energia caiu, o espetáculo começou Pegue o seu celular Filme o que você mais gostar A vida no frame quadriculado Quebra sua rotina repetida Que mentira, aleatório Puxando para um tempo Qualquer Tecnologia Todo lado Tela negra, bom dia, mídia Garoto programado, ser ou não ser Depende de você Água, sombra, ilusão Vigilantes 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 Automático Big Brothers Eu não vou proscificar você 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 Vigilante Automático A esperança Na natureza Salve o planeta Faça a diferença A energia caiu, o espetáculo começou Pegue o seu celular Filme o que você mais gostar